Olá! Batata Show! Batata Show! Batata Show! Batata Show! Batata Show! Mais um mascote novo dentro das manifestações golpistas. O Matias está infiltrado. Não, não é o Matias, é o Maurício. Maurício mataram. O Helder, agora você tem que aumentar ali a pergunta que eu fiz. Morreu, está na Record ou está no ato golpista? Porque é a mesma coisa! Morreu, está na Record. O cara morreu. Na verdade, é a terceira fase do umbral. Você primeiro morre, vai para a Record e para no ato golpista. É quando já não tem espaço para você, nem dona Xepa. Aí, quando você não tem espaço... Quem aí vê dona Xepa? Quando você não tem espaço nem dona Xepa e nem mesmo num jingle da Batata Show, você vai para a Xepa do Projac e do Rec 9. E onde fica esse fim de carreira? Fica aí, em frente aos quartéis. Aí vai o Vitor Fasano, a Cássia Kiss, o Maurício Matar, o Mário Gomes. Vai toda essa Xepa do Projac e do Rec 9 para ir. Porque aí você não tem mais nem convite para as novelas da Record. A carreira do Maurício Matar realmente morreu. Morreu junto com aquele jingle do Batata Show, que não serviu para nada. Pensei que ia recuperar o Maurício Matar, colocá-lo de novo aí na mídia, mas não deu certo. Então, o último refúgio do fracassado é o bolsonarismo. Pior que a gente nem pode mostrar o vídeo de dona Xepa, porque bloqueei o vídeo. A gente já mostrou em uma live, infelizmente. Mas eu estava fazendo a pesquisa de Maurício Matar aqui, Batata Show, e é impressionante aqui como... Aqui, é todo mundo falando de Batata Show, Batata Show, e eu achando que o fundo do poço era o Batata Show. Não, Batata Show cancelou o contrato, e a gente achando que o Batata Show tinha sido o fundo do... Todo mundo lembra do Batata Show, né? Todo mundo aqui, ó. Batata Show é maravilhoso. Batata Show a gente pode pôr, não pode? Pode, Batata Show a gente pode pôr. Deixa eu procurar aqui. Isso era a última aparição do Maurício Matar enquanto artista. A primeira coisa que aparece com o Batata Show é o nosso vídeo de 2018, cara. Então, é porque a gente gostou muito do jingle Batata Show, Batata Show no cone é uma batata diferente. Ela é crocante por fora e macia por dentro. Não é, pessoal? É! Tem um corte próprio da melhor qualidade, com um processo especial de fritagem. A batata fica sequinha, mais saudável... Saudável! E deliciosa. O tempero show que faz toda a diferença e todos os seus acompanhamentos... É aquele ralado pasteurizado. Bom, Batata Show é uma batata diferente e eu vou descobrir porquê. Agora, descubra você também. Né, gente? É! Batata Show! 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 Olha, sou grande ator, grande compositor de jingle. Batata Show! Ah, maravilhoso! Aliás, assim, pessoal aí que pega busão, pega metrô. Quem já entrou no busão? Não vou perguntar quem assiste Dona Xepa, não, tá? Fiquem tranquilos. Quem já entrou no busão e a pessoa está com aquela batata show, cheia de cheddar, aquele cheddar que tem um cheiro de chulé. Quem já entrou no busão assim? Eu, quando for presidente desse país, prometo pra vocês que vou liberar a agressão em passageiros que entram nas lotações com a batata que mistura o cheddar e esse queijo ralado e empesteia. Empesteia a lotação, o ônibus, seja lá onde for. Então, além de tudo, isso daí é uma praga urbana. Uma praga urbana. Quem já pegou lotação na vida sabe que é uma praga urbana. Agora, outra coisa que eu gostei muito, Bézio, relacionada a Maurício Matar, foi isso aqui. Foi isso aqui que foi um dos posts, inclusive, que mais bombou no nosso Facebook. Não vou procurar o post agora. Eu não preciso provar nada do que digo aqui, só ter convicção. Mas que foi o cachorro Maurício Matar. Você lembra do cachorro Maurício Matar? Eu lembro. Do cachorro Maurício Matar. Grande papel do Maurício Matar aí, quando ele virou um pet nas telas. E aí, Matisse? O que você acha do cachorro Maurício Matar? E o cachorro Maurício Matar, o que vocês acham aí? Qual que é o auge do Maurício Matar enquanto artista? Fazendo cosplay de patriotário na frente dos quartéis, sendo garoto propaganda do Batata Show, virando um animal ou perguntando quem assiste Dona Xepa, hein? Olha aí. ... ...